Diz pra mim o que restou Você dizer que nada ia nos apagar Mas se agora você achar que não dá mais Não hesite em deixar meu coração voar Tá tudo bem, eu vou voar tão alto Tão alto que nenhum sentimento ruim Vai ficar entre nós e aí vou entender Que até o que era bom pode chegar no fim Todo começo vem após um fim Se meu amor não persistir Por favor, sinta-se livre pra ir Me deixe seguir Só me deixe partir Sem nós Se meu amor Te machucar Promete que não vai desistir de amar Outro alguém vai estar Desejando te dar Uma vida repleta de amor E saiba que um dia cê for Eu vou tá aqui torcendo pra você encontrar Alguém que inteira todos os seus detalhes eu Espero também um dia esse alguém achar Tá tudo bem, às vezes nós erramos É certo que nós não aceitamos sempre Mas não deixar cobrança na sua mente entrar Só saiba quando for a hora de partir Todo começo vem após um fim E se meu amor E se meu amor não persistir Por favor, sinta-se livre pra ir Me deixe seguir Me deixe seguir Só me deixe partir Sem nós Sem nós Sem nós Se meu amor Te machucar Promete que não vai desistir de amar Outro alguém vai estar Outro alguém vai estar Outro alguém vai estar Desejando te dar Desejando te dar Desejando te dar Uma vida e se meu amor Não persistir Por favor, sinta-se livre pra ir Por favor, sinta-se livre pra ir Me deixe seguir Só me deixe partir Sem nós Sem nós Se meu amor Te machucar Promete que não vai desistir de amar Outro alguém vai estar Desejando te dar uma vida